Oi, oi, oi! Eu sou a Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. Nosso vestido Brogueira Chique. Olha só que linda que é essa peça. É uma peça maravilhosa. E vai para a nossa assinatura anual, né? Na nossa Moldespete por assinatura, na assinatura anual, tá? Olha só. Ela combina com o nosso coletinho, né? Com o nosso coletinho que vai para a assinatura semestral. Então, você que é da assinatura anual, vai receber o conjunto completo, né? De modelagem. O vestido e o coletinho, né? E é lindo, lindo, lindo esse conjunto. Maior sucesso, tá? Tenho certeza que você vai amar. Você que é da assinatura anual, vai receber as duas peças. As duas modelagens. Para estar fazendo o conjunto Brogueira Chique. Olha só. Então, gente, bora lá fazer essa peça comigo. Tenho certeza que você vai amar. É uma peça maravilhosa. Vamos estar fazendo o vestido hoje. O nosso coletinho a gente fez no vídeo passado. E hoje vamos estar fazendo o vestido. Vem comigo. Mas antes, gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal. Que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificada. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook, meu Instagram. Eu vou adorar encontrar vocês por lá. Também, gente, quer aproveitar e fazer uma assinatura com a gente da MoldesPet.com? Assinatura de MoldesPet, né? É só clicar aí embaixo no link que você vai ter todas as informações. Temos três tipos de assinatura. A semestral, a mensal e a anual. Anual é mais completa. Onde você vai receber todas as modelagens. Todas as assinaturas, se você escolhe uma das assinaturas, você vai receber todas as modelagens que já passaram naquela assinatura. Tá bom, gente? Então, escolhe aí uma assinatura. E vem fazer parte aí desse MundoPet com a gente. Eu vou adorar ter você com a gente. Então, vamos lá fazer a nossa peça. Fazer o nosso vestido brogueira chique. Vem comigo. Vem comigo, é rapidinho, mas antes roda a nossa vinheta aí. Bora, minha gente, fazer a nossa peça. Nosso vestido. A brogueira chique. Que a gente vai precisar. A gente vai precisar de meia argola. Aqui eu vou usar um charmezinho pra pôr na peça, tá? Um botãozinho bonitinho. Vou usar franela, tricoline e a lãzinha de malha, tá? Então, bora aos materiais. Esse molde aqui, uma vez. Saia, dois. Uma vez no forro, uma vez no tecido principal. Mas você pode fazer com uma saia, com uma vez só, tá? Aqui também eu cortei duas vezes. A saia é um. Mas você pode cortar uma vez só. Esse molde aqui você vai cortar uma vez dobrado, tá? Na franela, tá? Então, esse aqui é pra saia, tá? Pra parte da saia. Esse aqui é o cinto, né? O cos da brusinha. Você vai cortar uma vez dobrado. Aqui eu vou usar a malha, né? O cotton branco. Mas você pode usar a lãzinha branca também. Aqui é a frente, uma vez dobrada. Esse aqui é o babado, tá? Esse aqui é o nosso babado, uma vez. Esse aqui é as nossas costas, uma vez dobrado. E aqui tá as nossos punhos, né? Pro decote e pra cava da manga, tá? Todos os moldes vão pra vocês. Então, vamos começar fazendo a nossa peça. Bora lá. Então, bora. Vou começar com a saia aqui. Desfazer as saias, vou juntar. Como eu disse, você pode fazer, cortar só uma vez. Eu cortei duas pra dar um acabamento melhor, mas você pode fazer uma vez só. A outra saia eu fiz uma vez só e deu super certo, tá? Agora, se você fazer uma vez só, você vai fazer a bainha, né? Então, aqui a gente vai passar uma costura juntando aqui as nossas saias. E aí? 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 Aqui a gente vai fazer piques. E aí? Fazer com uma saia só, é só você fazer a bainha aqui, tá? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Fazer com tecido jeans também, tá, gente? E aí E aí Vamos lá. E aqui a gente vai franzir a nossa peça. E aqui a gente vai franzir. E aqui a gente vai franzir. E aqui a gente vai franzir. Ficou assim, vamos fazer o outro agora. E aí 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 Ficou assim E aí Vamos pegar esse molde aqui E aí Eu vou dar uma limpeza no V-Lock e já volto pra mostrar pra vocês Aqui demos a limpeza no V-Lock Vamos pegar a nossa saia maior E aí Vamos pegar a laça, tá? Fazendo essa curvatura aqui. Mais duas vezes, tá? Daqui na ponta. E vamos ir levando. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Ficou assim. Vou passar a costura na overlock aqui, pra dar acabamento. Já volto. Aqui, pregamos a primeira saia, passamos um overlock aqui. Vamos rebater esse aqui, tá? Ó. Aqui. E aí, tá? E aí, tá? Você tem que pregar assim essa saia, pra ela dar certinha, tá? Olha só, já ficou bonitinha, né? Agora, vamos pegar a outra, a pequena. E a gente vai pregar ela aqui, ó. Tá? Aqui. 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 Então, vou pegar essa saia aqui. E aí, tá? 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 Vamos pegar o nosso cos. Achar o meio do nosso cos. Aqui, vamos achar o meio da nossa saia. E aqui, vamos pegar o nosso cos. E aí, tá? 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 Vamos lá. Ficou assim, vou passar um envelope aqui, já volto. E a nossa saia tá acima por enquanto, ok? Esqueci, vou colocar o nosso. Aqui eu vou pegar o filete. Aqui eu vou pegar o filete. Aqui eu vou pegar o filete. Tá? A gente deveria ter colocado a nossa guia. A gente acabou esquecendo mais volumes. Vamos colocar o filete. Aqui eu vou pegar o filete. Aqui eu vou pegar o filete. Ficou assim. Ficou assim. Vamos achar o nosso meio. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. E aqui a gente vai pegar as nossas costas. Aqui está. Ficou assim. 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 que a gente dobra aqui e vem costurando e aqui a gente vai pressupontar o que você consegue fazer e aí 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 Está assim. Agora, vamos pegar a nossa barra. Vou dar uma limpeza no overlock, tá? Vamos passar uma costura bem no meio aqui, pra gente franzir, tá? E aqui, nós vamos spray. E aqui, nós vamos spray. Ficou assim em reserva, vamos pegar nossas costas, as nossas frentes, a nossa frente, aliás. Pegar um dos nossos ombros aqui. E assim, eu vou até no overlock, passar o overlock aqui. Se você não tiver overlock, passar o zigue-zague, tá? Overlock passado aqui, gente. Agora, a gente vai pregar... A nossa peça aqui, tá? Aqui, a gente vai dar um acabamento. E aí, tá? Vamos lá. Tô, horas. Muito bem. O que eu vou tocar? Lú, eu vou fazer tudo. Vamos ligar até aqui. Vamos ligar até aqui. Vamos ligar até aqui. Vamos ligar até aqui. Vamos ligar uma vez, outra vez e aqui a gente vai passar uma costura. Vamos ligar até aqui. Vamos ligar. 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 Vamos lá. 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 Mesma coisa do outro lado. Se inscreva no canal. Está assim por enquanto. Vou no overlock, pra passar o overlock aqui no ombro e dos lados e já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Já voltamos. Está assim por enquanto. Agora, vamos pegar as nossas cebolas. Vamos colocar as cebolas. Vamos pegar as cebolas. Vamos pegar as cebolas. Vamos pegar as cebolas. Aqui, nós vamos virar, dobrar as nossas ribanas. Ribanas dobradas. Nós vamos pegar essas ribanas aqui no pescoço. Costura aqui do lado, tá? Vamos pegar as cebolas. Vamos pegar as cebolas. Vamos pegar as cebolas. Vamos pegar as cebolas. Cola pregada, vamos pregar aqui a nossa, nossa, nossa cava da manga. Põe a costura de baixo. 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 E aqui a nossa peça tá pronta, gente, ó. Põe a costura de baixo. Põe como ficou. Põe a costura de baixo. Põe a costura de baixo. Põe a costura de baixo. Então, você que quer saber mais sobre as nossas assinaturas, o link está aqui embaixo. Tem certeza que você vai amar. Temos assinatura mensal, semestral e anual. A mensal é uma modelagem por mês, né? Você paga por mês. A semestral, você vai pagar a cada seis meses e você recebe duas modelagens por mês. E a anual, você paga por ano e você vai receber três modelagens por mês. E você entrando em qualquer uma das assinaturas, você também vai receber todas as modelagens que passaram nos meses anteriores da assinatura, tá? A anual, ela é mais robusta, ela é mais completa, tá? Você que quiser adquirir a assinatura anual, você vai receber todas as modelagens aí que estão aí disponíveis na plataforma Moldes Pet por Assinatura, a Netflix de Moldes Pet. Tem certeza que você vai amar. Então é isso, gente. Por hoje é só beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.